Primeiramente, dizer que toda honra e toda glória para o Senhor Jesus, tudo isso aqui é para ele, com a graça dele. Agradecer a equipe pelo convite, essa equipe é uma equipe jovem, formada agora, mas que já está chegando para o final das competições. Esse era o nosso objetivo, respeitando os adversários, mas eu sempre digo que o maior respeito que a gente tem com o adversário é fazendo os gols, sem desmerecer, sem demérito, mas o nosso objetivo foi alcançado. Apesar do pouco tempo de formação da equipe, eu acho que é a terceira competição que a gente tem chegado, quartas de final, semifinal e final. Agora, a gente sabe que do outro lado também tem uma grande equipe, que é o CSA, respeitando, mas o nosso objetivo é o título. Para a final, muda alguma coisa ou permanece da mesma forma? Não muda, a nossa forma de jogar é essa, apesar que hoje a gente foi um pouquinho abaixo. Mas eu sempre digo, eu falo para eles que esses jogos decisivos assim sempre tem um fator a mais, fator psicológico, às vezes a gente não está no dia bom. Mas o objetivo foi alcançado, apesar de jogar mal, que vale os três pontos. Apesar da forma que foi, mas foi um grande jogo, fizemos uma zero, conseguimos segurar até os 20 minutos do segundo tempo, eles conseguiram empatar, mas o objetivo foi alcançado. O adversário é uma surpresa ou já era esperado para a final? Com todo respeito, a gente sabia que no papel a Sapolândia é favorita, mas eu sempre digo que futebol acabou, é a coisa de só a camisa ganhar jogo. Futebol é aqui dentro, às vezes o cara tem um bom nome tecnicamente, mas a vontade era sempre igual ao jogo. Todo mundo imaginava que fosse Sapolândia, até porque tinha atletas de fora, atletas que às vezes alguns até vivem do futebol. Para a gente, uma surpresa, mas a gente não considera como uma zebra, a gente sabia que eles também tinham condições de passar para a final. E a gente sabe que a final também vai ser um grande jogo. Algum ponto a ser corrigido para a final? Sim, é como eu disse, acho que nós tomamos quatro gols durante toda a competição. E todos esses gols, sem demérito algum com o adversário, foi a nossa equipe que errou. Foi nós que proporcionamos o lance para eles fazerem o gol. Então a gente ajustar um pouquinho a defesa, às vezes eu falo que o nosso time desconcentra um pouquinho, mas é isso aí, é normal do jogo, é ajustar, esperar a sexta-feira grande final. Confiante para a final? Sempre, né? Eu falo assim, já estou quase praticamente parando, né? Vim aqui brincar com os meninos, é convite do grande amigo Pedro Renato, do Bruno Peroni. Mas é, como dizer assim, ao longo da minha carreira sempre respeitando os adversários, mas sempre chegando na final e buscando ser campeão.